Olá, amados, amadas, tudo bem? Aqui vai um oi da Magic também, novamente, sempre aqui comigo. Hoje nós estamos aqui para o nosso oitavo dia do Meditando pela Paz e eu gostaria de convidar vocês para continuar aí comigo nessa vibe. Quem já está comigo, eu agradeço muito de coração e espero que a gente continue aí juntos até o término, né, que é 20 dias meditando juntos. E para vocês que ainda não estão aqui comigo nessa vibe, que chegaram agora, né, que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, eu peço que vocês voltem no vídeo número 1, tá, e comecem de lá, pois é uma sequência, né, então um dia vai sendo adicionado sobre o outro e vamos criando energia, né, a energia da paz, do amor e da harmonia, né, entre todos nós. E hoje nós vamos meditar por oito minutos, tá, então eu convido vocês que já estão me acompanhando e vocês que chegaram aí agora para se sentarem, né, como sempre, numa posição confortável, ou numa cadeira, ou no chão, como eu estou sentada aqui, com as pernas cruzadas, tá, ou podem se deitar, eu sempre repito, tá, as mãos podem ficar sobre os joelhos ou, ou então nessa posição com as mudras, tá, vou falar mais, como eu disse, sobre, sobre essas mudras em outros vídeos, ok? Então, vamos aí nos acalmando, acalmando a nossa mente, né, a média que tá aqui, como sempre, lindinha demais, é, acalmando, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, é, acalmando os, relaxando, desculpe, relaxando o nosso corpo, é, os nossos ombros, procurando, é, entrar em contato já com a nossa respiração, que é a nossa força vital, né, que nos mantém aqui, que nos dá energia, que nos dá força para continuarmos. Então, é, lentamente já vamos nos acalmando, fechando os nossos olhos ou simplesmente abaixando as nossas pálpebras, descansando as nossas pálpebras, olhando para um ponto no chão ou para uma plantinha que você tem, uma florzinha ou para uma parede branca, você escolhe, né, o que você, com o que você se vai se conectar mais. Então, lentamente, vamos, é, respirando, né, inspirando, pelas narinas e expirando pela boca. Inspirando, mais uma vez, lentamente, elevando o ar até os nossos estômagos, é, até as nossas barrigas, é, pode inflar um pouquinho a barriga, segurar esse ar e depois, lentamente, vá soltando pela boca. Mais uma vez, inspirando e expirando. E agora, que já estamos mais calmos, nós vamos imaginando essa energia da paz, do amor, trazida lá do universo, né, vamos nos conectando com o nosso eu, e o nosso eu interior vai se conectando com essa energia do universo, que é a energia da paz, e vamos permitindo que essa energia se adentre sobre, é, sobre o topo da nossa cabeça, pelo chacra coronário, e vá descendo, e vai radiando luz sobre todas as nossas células, e vai chegando até o nosso coração, vai expandindo o nosso coração, expandindo essa energia da paz, vamos sentindo essa paz interior, desse momento, nos conectando com a nossa respiração, com a nossa paz interior, com o nosso eu interior. inspirando e expirando, sempre voltando o foco para a nossa respiração, se vier pensamentos, deixe eles virem, mas volte o foco para a sua respiração. E hoje eu gostaria de convidar vocês para pensar em uma cor que vocês gostem, tá, a cor preferida de vocês, imagine que vocês estão visualizando essa cor, e estão absorvendo a energia dessa cor maravilhosa que vocês gostam, sentindo ela dentro do coração de vocês, como é bonito sentir as cores, como é bonito ver o colorido, e vai elevando a sua vibração, enquanto você olha para essa cor que você gosta, e ir respirando, prestando atenção na respiração, vai elevando a sua vibração, imaginando essa cor se expandindo dentro de você, do lado de fora, para todos os lugares que você quiser, vai colorindo, vai colorindo lugares, colorindo a vida das pessoas, vai imaginando que essa cor vai se expandindo, se expandindo, encontrando com outras cores maravilhosas, lindas, e formando um lindo arco-íris de cores. Imaginem que cada um de nós pensou em uma cor diferente, e que essa cor se misturou, se transformou, pode estar tudo misturado também, se transformar em uma mistura de cor bem bonita. Imaginem essa energia se elevando, se expandindo, e todos nós nos sentindo felizes, em paz, imaginando que nós podemos colorir a vida uns dos outros, com amor, com cor, com paz, com harmonia, e com muita luz. Respirando, voltando o foco para a respiração, e imaginando esse colorido lindo por todo lugar. Enquanto você inspira, você traz essa cor para dentro de você, esse arco-íris, você traz essa imensidão de cores, e enquanto você expira, você solta essas cores maravilhosas, você expande toda essa energia da cor, essa vibração da cor. Mais uma vez, inspirando e expirando. E devagarzinho, vamos deixando essa cor ir se diluindo no espaço, pelo universo, indo embora, sendo diluída por todos aqueles que nós nos encontramos em pensamento, pelo universo, por todos os seres, que ela seja diluída dentro de cada um, e que cada um possa pegar um pedacinho, um pouquinho dessa cor. Vamos deixando esse colorido com cada um que esteve aqui conectado em mente conosco, e com todos os seres que também estiveram aqui conosco. E lentamente, com muita paz, com muito amor no coração, vamos abrindo os nossos olhos, sentindo essa paz interior. e mais uma vez agradecendo por esse momento que tivemos aqui, por essa união de pensamentos, união de energias boas, união de paz e de harmonia. Espero que todos vocês fiquem em paz e com um coração repleto de amor e de harmonia. Namastê. Gratidão.